Tudo bem? Cá estamos nós, cá em Porto, né? Estou um tempo aqui em Portugal, queria dar um bom dia para todos vocês, uma boa tarde, uma boa noite, que Deus abençoe a vida de vocês, um feliz dia dos pais, hoje é dia dos pais, para todos que estão nos assistindo, fazer aqui uma breve aulazinha aqui, estamos fazendo algumas aulas de violão aqui no canal, aliás se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita aí, já se inscreve, aciona aí o famoso sininho, para sempre quando tiver um conteúdo você aproveitar, é grátis, é só você aproveitar, tá bom? Vamos lá, o violão já falamos dele em outras aulas aqui no canal, mas eu vou falar um pouquinho de Ré maior hoje, tá? Ré maior, tá? Que é essa posição aqui, eu já falei alguma coisa de Ré maior, não estou lembrado, mas talvez seja um short, alguma coisa assim, mas hoje eu vou fazer um vídeo de Ré maior. Ré maior é uma tonalidade que nós temos dois sustenidos, de dois sustenidos. Ré maior é uma tonalidade que nós temos um sustenido, Dó maior é uma tonalidade que nós não temos nenhum sustenido e não temos nenhum bemol, tá? Então, eu tenho Dó, Ré, Mi, Fá, né? Sol, Lá, Si, Dó, na escala de Dó maior, mas hoje eu quero falar não de Dó maior, eu quero falar de Ré maior com vocês, tá? Então, eu vou ter Ré maior, depois do Ré maior, nós vamos fazer o Sol maior, Ré, Mi, Fá, Sol, que é o quarto grau, tá? Depois, Lá maior, Lá maior e voltamos ao Ré maior, tá? Esses acordes, Ré maior, Sol maior, Lá maior e Ré maior. Esses acordes são os acordes fundamentais dessa tonalidade, e Ré maior. E nós temos os relativos, relativo é um acorde que ele pertence, é, é, são, tudo que é relativo, essa aqui é relativa a isso, né? É uma coisa que se relativa ou se aparelha com outra, com alguma diferença, mas é relativo. Então, o relativo em acordes de Ré maior, o relativo é Si menor, tá? Porque usa a mesma armadura de clave, o Si menor, não é Si bemol menor, é Si menor. Ele também tem dois sustenidos na clave. Ré maior, Si menor, aí lembra do Sol maior? Eu falei pra vocês que é Ré, Sol e Lá. O Sol maior, o relativo de Sol maior é Mi menor, tá? Então, quando eu tenho o Sol maior, eu tenho o Ré maior na esfera da tonalidade de Ré maior. Sol, Mi menor, Lá menor, Lá maior, Dímites, e Ré maior de novo. Todos esses acordes principais, eles têm os seus relativos, e eles estão harmonicamente ligados nessa tonalidade. Então, eu tenho Ré maior, primeiro grau, Sol maior, Quarto, Lá maior, Quinto. Mas eu tenho Ré maior, aí eu tenho o relativo menor dele, tenho o Sol maior, o relativo menor, o Sol maior, Lá maior e Ré. Eu começo a montar um universo harmônico dentro dessa tonalidade, tá? Eu posso fazer isso aqui, ó. Estou fazendo os acordes. Acordes perfeitos, perfeitos. Por quê? Não adianta eu entrar agora com você, tocando alguma coisa dissonante. Ah, aqui eu tenho o Ré maior com sexta. Né? Eu vou ter uma diminuta aqui em seguida. Porque você não vai entender isso agora. Eu quero que o seu ouvido se habitue com esses acordes perfeitos, primeiro. Pra depois você ir para os acordes dissonantes. Que são os acordes de passagem. Eu tenho o Ré maior, eu tenho o Ré maior com sétima, né? Pode ser feito aqui ou aqui atrás, tá? O acorde... Esse Dó natural, eu tô preparando pra ir para o quarto grau, né? Que é o Sol maior, tá? Sol, Ré, né? Sol maior, Lá maior... E Ré maior de novo. Vamos lá então. Ré maior... Sol maior... Sol maior... Lá maior... Empestando, tá? E Ré maior de novo. Agora sim, empestando. Ré maior... Sol maior... Lá maior... E Ré maior. Tá? Agora os seus relativos. Ré maior... Estuda esses acordes, estuda essa sequência harmônica. E aí... E aí...